Olá, tem festa julina no Aeroclube de Campinas no próximo sábado. Serão oferecidas barracas de comidas e bebidas, bandas ao vivo e o mais legal, sorteios de voos panorâmicos. É a partir da 1 da tarde, lembrando que o Aeroclube fica na rua Sílvia da Silva Braga, 415, no bairro dos Amarais. E chega aos cinemas a releitura da clássica lenda de Tarzan, na qual um pequeno garoto órfão é criado na selva e mais tarde tenta se adaptar à vida entre os humanos. Na década de 30, Tarzan, aclimatado à vida em Londres em conjunto com sua esposa Jane, é chamado para retornar à selva, onde passou a maior parte da sua vida e servirá como um emissário do parlamento britânico. O Museu de Arte Contemporânea de Campinas inaugura três exposições nesta quinta-feira, com temáticas, estilos e suportes distintos. Em espera, Arte e Natureza, Paisagem na Coleção do Mac e Gravura sobre o Rio Pinheiros, de João Luengo. A exposição segue até o dia 21 de agosto. O último fim de semana do espetáculo De Perto, Ela Não É Normal. Interpretada por Suzana Pires, Suzy é uma mulher brasileira que, como todas, luta para construir uma vida feliz e chegar lá. Nessa aventura divertida, Suzy passa por diversos tipos que a ajudam a fazer suas escolhas de vida. É nesse sábado às 21 e domingo às 19 no Teatro Iguatemi. A banda Afroelectro cria sua identidade sonora revisitando o continente africano. Sua musicalidade nasce da pesquisa da produção africana, da vivência direta de alguns integrantes da banda com músicos de lá, além do diálogo estabelecido entre o coco e a embolada, com o hip-hop e o rock. É nessa quinta, no Sesc, de graça. E no sábado, o Lume Teatro abrirá as portas de sua sede para o Cantos do Lume, evento com 12 horas de programação artística gratuita. Serão 21 atrações espalhadas ao longo do dia, com apresentações e intervenções simultâneas, acontecendo por todos os cantos da sede. A ideia é promover um espaço para o convívio do público e o encontro com apresentações de teatro, música, dança, cinema ao ar livre, circo e vivências para todas as idades, por todos os espaços da casa. Com mais de 30 anos de carreira, o trio Virgulino é considerado um dos grupos da atualidade, responsáveis por preservar um ritmo tipicamente brasileiro, o forró, e mais precisamente, o pé de serra. O trio Pernambucano já coleciona mais de 10 álbuns lançados e alguns projetos com participações especiais com artistas tarimbado da música popular brasileira. É no sábado, no Césia Moreiras, de graça. E tem ritmo jamaicano para encerrar o fim de semana. A banda Reg Espirit se apresenta na Concha Acústica do Taquarau, nesse domingo, a partir das 5 da tarde, de graça. Eu vou, e você? Música